Música Não, meu nome é Euclides Meus pais compraram uma casa aqui na vizinhança Eu soube que tinha uma festa e eu vim aqui A festa é minha Meu nome é Isabel, mas pode me chamar de Belinha Então, Belinha, você não vai mesmo queira da sua filha? Música Olá, senhoras e senhores Pra quem não sabe, meu nome é Luiz Fernando Camarão Eu sou o ator que viveu na pele do fantasma Geninho Na novela Caricoroa Eu tô aqui hoje a convite do amigo Eduardo Conceição Que me chamou pra dar uma palavrinha, jogar a conversa fora A minha vidinha hoje tá um pouquinho distante dos palcos E dessa parte de dramaturgia Mas realmente é algo que nunca abandona a gente Então, é uma bagagem que a gente acaba levando pra toda a vida O estudo da dramaturgia, ela te dá diversas ferramentas Uma opção de artifícios Que você acaba fazendo uso e bom proveito durante a vida A questão de oratória, comportamento, expressão corporal É uma arte que mexe com essa parte aqui, né, do corpo humano Então, quer dizer, você acaba ganhando também um equilíbrio De certa forma, um entendimento melhor das emoções E isso é muito interessante Enfim, antes mesmo dessa novela Eu já trabalhava com teatro desde cedo Tenho verdadeira paixão pelos palcos Pela arte mesmo Pelo trabalho bem feito Pela qualidade Pela informação Vou falar um pouquinho da Caricoroa Tá? Lá Aquela novelinha, na verdade, foi um trabalho muito gostoso E foi um lugar onde eu realmente consegui ganhar uma família Sabe? Bons amigos, muito bons amigos Então eu vou citar alguns aqui Que eram mais ali da patota do Geninho Porque o Geninho estava incluído numa trama de época Era um pedacinho separado da novela Que envolvia aquele mistério do Fantasminha, né E é legal porque atingiu muito o público infantil Que faz, assim, o perfil que eu sempre É que eu acabei me enquadrando mesmo Eu já fiz outros tipos de trabalho Mas o público, como eu sou um ator bufão, né Que a gente chama Tem aquela coisa de, quase que de personagem quadrinho Então acaba que eu adotei mesmo esse perfil infantil É o que me dá realmente grande prazer O retorno das crianças é a coisa mais maravilhosa Eu nunca vi nada igual Enfim, naquela época o Fantinho chegava até a assustar Algumas vezes Eu me lembro de andar pelas ruas E encontrar uns pequenos Às vezes se escondendo ali atrás das pernas da mãe Do pai e tal Aí eu falo Opa, olha ali Aquele ali tá sabendo Tá achando que é o Geninho que ia falar com ele Mas o Geninho era um cara camarada, né Enfim Vou começar aqui falando da amiga Luísa Luísa Curvo Ela que era colada mesmo, né A gente, poxa Amo Um grande amor pra mim A Luísa E a mãezinha dela também do Ana Lúcia Se eu não me engano Espero não estar errando aqui nesse momento Por falha de memória Mas Foram pessoas assim Muito próximas Muito amigas E eu mantive contato com a Luísa Durante muito tempo Hoje em dia Olha, eu tô precisando Dar uma procurada nela Falar com ela Com a minha grande amiga Tá Eu tô com saudades, inclusive A gente precisa conversar Vamos ver Eu vou catá-la por aí É Então era essa patatinha Começando pela Luísa, logicamente Tá E vou falar também Do Dom Tony Tornado Que Na verdade eu acho que eu vou chamar ele de padrinho Era o cara que tava sempre ali me lapidando Sabe Fazendo, sabe Me dando dicas E Coisa mais maravilhosa do mundo Tinha também a Rose Campos Super talentosa Também com essa pegada infantil muito forte Legal A Chica O Carlos Ara O Papai do Céu Enfim É O próprio Wolf Claro que foi quem me selecionou Me colocou pra dentro Um maior carinho Sabe Não tem como deixar ele de fora A Tunica Parceiríssima também Minha amiga Saudades também, Tunica O Thierry O Thierry foi um cara que eu acabei me encontrando com ele Até lá na Paraíba Lá no Nordeste Ao acaso Então É uma figura que eu gosto muito de lembrar também Poderia falar muitos outros homens por aqui Mas Eu acho que eu não tenho esse espaço todo também Mas Incluiria certamente câmeras Camareiros Pessoal da limpeza Eu sempre fui muito dado Sempre Sabe Faço questão de Me comunicar com todos E ali Né Pegar um geral Já viram o que eu falo pra caramba Né gente Enfim É isso Tá Quero deixar um grande beijo pra vocês Agradecer muito por essa lembrança Sabe Eu tô Eu fico Realmente meu coraçãozinho bateu E Deixar um abraço Falar que Sei lá Quem sabe aí qualquer hora A gente não faz alguma outra coisinha aí Né Isso aí Um beijo Vou voltar aqui pra rotina dos meus cachorrinhos E a gente se fala Fiquem com Deus